Música Aproveitando esse ensejo da Black Friday, nós também criamos o nosso próprio feirão, o nosso Black Feirão. Nós temos alguns parceiros, como o Santander, o Banco Bradesco Financiamentos, o BV, o Banco Safra, o Banco Pan. Nós estamos aqui oferecendo um estoque bem variado, né, Marcos? E vantagens exclusivas, como primeira parcela para 2020, taxas a partir de zero, nós temos taxas 0%. Você vem comprar seu carro e não vai pagar nada de juros. Nós temos também entrada facilitada em até 10 vezes em todos os cartões, né, e o estoque selecionado. Carros para... Você quer um carro para diária, você quer um carro para viagem, você quer um carro de trabalho, nós temos caminhonetes, S10, estrada. Enfim, carros selecionados, especialmente para atender nossos clientes. Nós estamos iniciando hoje a abertura, nós estamos também oferecendo hoje um coffee break de abertura, né, convidamos a todos para vir se fazer presente e conferir de perto também o que estamos falando. Né, e esse feirão, ele vai até o dia 30. Nós temos uma das melhores avaliações de usados, de usados aqui, né, e também trabalhamos com aquela troca com troco. Você tem o seu carro de valor mais caro, quer passar para um carro de valor menor e ainda sair com algum dinheiro. Também trabalhamos com essa modalidade. Às vezes, as lojas usam da burocracia. Como é a burocracia aqui na Banancial, Rafael? Hoje, identidade de CPF, comprovante de residência, somente. Então, está na hora de realizar o sonho do carro próprio, é só vir para a Banancial? Está na hora, está na hora e está chegando o fim do ano, né, fazer a viagem de fim de ano já de carro novo. Tchau, tchau.